Olá meninas, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para ensinar para vocês o penteado de super cor. Super lindo, super feminino, muito legal para usar no verão. Aqui em Manaus também, como é uma cidade muito quente, combina super legal porque você pode tirar aquele cabelo que fica esquentando ainda mais. E você pode fazer em você mesmo, na sua irmã, se você tiver uma filha, na sua sobrinha, em quem você quiser, muito fofo. Bom, então vamos lá começar com esse tutorial de cabelo. Bom, você vai começar fazendo um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo normal, sem segredo nenhum. Mas aí você faz esse rabo de cavalo um pouquinho mais no alto da cabeça, que é para poder o laço de cima aparecer no final do penteado. A última volta da liga, você tem que se atentar para esse detalhe. Jogue o cabelo todo para frente, puxe até a metade, não se esquecendo desse detalhe, que o rabinho final tem que ficar para frente e não para trás. Agora nós vamos dividir essa parte do nosso cabelo que foi amarrado. Divida ao meio, normal. E é isso que vai começar a dar forma para o lacinho, ó. Eu vou utilizar uns grampinhos com uns estrais, só para deixar mais fofinho e mais bonitinho. Mas se você quiser que chame menos atenção, você pode utilizar um grampinho normal mesmo. Eu vou pegar uma parte desse cabelo que sobrou e vou rodear a liguinha, porque eu não quero que essa liga apareça. Eu faço rodear mesmo pela liga para esconder. E com grampinho eu vou prender atrás. Agora eu pego a outra parte que sobrou daquele rabinho do cabelo e eu vou passar pelo meio daquela divisão que eu fiz. que é para formar o meio do lacinho, sabe? Para dar a forma para ele, ó. Eu vou ajeitando. E ali atrás eu prendo com outro grampinho para ficar bem... dessa forma, ó. Coloquei para trás. Coloquei um grampinho e agora eu vou colocar mais outro para ficar mais fortinho. Essa parte do rabinho que eu só sobro, eu só faço os compreços mesmo. Coloco mais um grampinho para ficar bem fino. O penteado já está praticamente pronto. É muito fácil, muito simples. Agora eu só vou abrir um pouquinho para ele ficar mais formadinho, para ficar mais bonitinho, ó. Vou ajeitando conforme eu quero que ele fique. Deixando ele com mais forma. Se você tiver um laqueiro e quiser que ele dure tipo o dia inteiro, você pode espirrar um laqueiro para ficar bem bonitinho, bem puxinho. Agora eu vou dar uma puxadinha na frente aqui do cabelo. Só para deixar tipo um topetezinho para não ficar assim, sabe? Bem lisinho o cabelo, para não ficar aquela coisa assim bem arrumadinha. Para deixar ele mais desarrumadinho e com um ar mais bacana. Com óleo de cabelo eu vou passar só mesmo para esconder esses fiozinhos que eu estou. Nada demais, esse grande. Está pronto o nosso penteado. Muito fofo, muito lindo. Muito feminino, olha. Gente, isso fica muito lindo. E agora, né meninas, eu vou fazer em mim também, né? Porque eu não posso deixar só a minha irmã com esse look super fofo. Eu também quero arrasar com esse look de laqueiro. E vocês podem perceber que também é super fácil para fazer em você mesmo. Não tem segredo nenhum. Da mesma forma que você pode fazer na sua amiga, na sua irmã, na sua filha, você pode fazer em você também. É muito fácil o penteado. E eu vou usar aquelas mesmas técnicas que eu já falei no começo, olha. Passo a liga, deixo o rabinho final para frente, olha. Você não pode se esquecer desse detalhe. E aí eu vou dando a mesma sequência que eu dei ali no começo do vídeo. Tchau. 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 Obrigado.